Música Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues, Catarina Martins e Francisco Loçã são algumas das personalidades que vão hoje participar numa homenagem ao Zé Pedro dos Chutes e Pontapés num concerto da banda no Rock in Rio. Muita gente criticou o facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar cada vez mais popstar, mas o Presidente garantiu que está tudo controlado. Bom, o que sucede é que de facto eu vou cantar hoje no Rock in Rio, mas em contrapartida a Ivete Sangalo é que vai à reunião com o Primeiro-Ministro na próxima semana. Já lhe passei os dossiês e ela diz que vai pôr o António Costa a saltar e talvez até a dizer as sílabas todas. Bom, quanto a mim posso dizer que em breve anuncio as datas das minhas atuações no Noza Live, no Sudoeste, no Paredes de Cora e nos outros 47 festivais de verão. De que agora? Não me lembra? Assim de repente os nomes. Vá! O ex-líder do Bloco de Esquerda, Francisco Loçã, anunciou ao Portugalex que vai cantar uma versão crítica e atualizada do tema A Minha Casinha para refletir a gentrificação e a especulação imobiliária. A letra da Minha Casinha foi escrita num tempo em que um T0 no centro de Lisboa ainda não custava 400 mil euros mais um rim. Hoje em dia seria qualquer coisa como isto. As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, tão pequena como eu. Meu Deus, como é bom morar num T0 a barrotar a dois mil euros cá do meu. Do meu! Do meu! Muito obrigado por partilhar connosco. Ah, deixem-me só dizer mais uma coisa que veio a propósito do Mundial. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia e as rodas, as rodas rodam. E o rei da Rússia arreliado roeu o resto. E agora uma notícia que deverá interessar aos fãs de novela. A segunda temporada da novela As Paixões de Bruno de Carvalho, iniciada no domingo passado, vai ter edição em DVD e sair antes do Natal. Os guionistas prometem que haverá ainda muitas surpresas e reviravoltas na novela que tem apaixonado os portugueses. E será precisamente Bruno de Carvalho a ler a ficha técnica do Portugalex esta semana. Faça o favor. Ora bem. Mais rápido, por favor. Ora bem. O Portugalex é um programa com o Manel Marques e o António Machado. Os textos são da Patrícia Castanheira com o Fábio Benídeo. Mais rápido, por favor. E a sonoplastia é do Walter Santos. Eu odeio o Portugalex, nunca ouço. Odeio. Quer dizer, estive a pensar melhor e afinal adoro. Não perco um. E quem ainda não fez like no Facebook do Portugalex é um fiscão de totó. E agora fique com esta. Lá 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 lá. Só eu sei como odeio o Portugalex. And Icon вами é um vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.